No mês de agosto, a Rádio Jornal saiu dos estúdios e foi para a rua. Ficará ainda mais pertinho dos ouvintes que fazem da nossa programação a companhia diária, em casa ou no trabalho. Com a cabine itinerante, a equipe de comunicadores vai circular em diversos bairros de Caruaru e a primeira parada foi o marco zero da cidade, com muito forró, animação e sorteio de brindes. É muito bom, é muito gratificante a Rádio Jornal sair do estúdio, entrar no estúdio móvel e desembarcar aqui no marco zero. Essa é apenas a nossa primeira de uma série de ações que nós faremos nesse mês de agosto, claro, em homenagem ao nosso ouvinte. A gente está aqui no marco zero, essa grande festa, muita gente marcando presença, conhecendo os nossos comunicadores, o Dilson Oliveira, o Silvanildo Silveira, Isabela Barbosa, toda a equipe marcando presença, porque a Rádio Jornal é a rádio do povo, verdadeiramente a rádio do povo. E para os ouvintes, nada melhor do que sair da rotina e encontrar as principais vozes da nossa emissora em um dia especial assim. Ah, pai, todo programa da Rádio Jornal eu escuto e todo programa da Rádio Jornal é bom. Gostei de participar, né, ter ganhado o brinde, o boné da Rádio Jornal, estou muito satisfeito. O dia dos pais, obrigado Rádio Jornal e sou ouvinte da Rádio Jornal. E o sentimento especial não fica só no coração dos ouvintes. Os apresentadores também vivem algo diferente em ações especiais assim. O coração bate mais forte porque a gente sente mais o carinho humano dos nossos ouvintes. Você dentro do estúdio, você não tem noção de quem você consegue atingir, quem você consegue levar a sua mensagem. E aqui a gente vê pessoas que saem de casa, que vêm para o meio da rua para querer nos conhecer pessoalmente, porque conhecem somente através do rádio, da televisão e é realmente uma sensação bem diferente do que a gente vive no dia a dia.